Se você tá dando só peitão, igual mobile falido e não consegue achar os trilhares, hoje eu vou te mostrar a sensibilidade certa pra você nunca mais errar o capa e dar full vermelho de maneira fácil e rápida no Free Fire. Eu vou te mostrar uma sensibilidade totalmente secreta que tá todo mundo usando e só você que não é mobile. A sua mira vai grudar na cabeça, ninguém vai clicar contra você e todos os seus amigos vão achar que você tá usando algo. Eu vou revelar essa sensa em primeira mão aqui pra vocês e você deve usar e fazer tudo que eu vou te mostrar a partir de agora se você quiser dar só trilhares. Porque se você não fizer, você não vai dar capa, você vai parecer mobile falido e você só vai passar vergonha na partida. Eu tô ligado que você não quer que isso aconteça, eu também não mobile. Porque graças a essa sensibilidade eu tô quase pegando o Elite no BR ranqueado e se liga só na minha taxa de GS. Olha só isso aqui mobile, a sua taxa vai ficar alta assim também, você vai dar full vermelho, você vai subir o capa muito fácil, ninguém vai clicar contra você ou melhor de tudo, você vai dar a boia com muito mais facilidade porque ninguém vai clicar contra você. Você vai pegar mestre, você vai pegar Elite, você vai pegar desafiante, tanto do BR e tanto do CS ranqueado. Imagina só que todas as suas balas grudem na cabeça, imagina que você não vai pinar, imagina que todos os seus amigos vão achar que você tá usando aula. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Mas pra isso acontecer, antes de eu te mostrar a sensibilidade, eu quero saber quem são os bravos que já conseguem clicar no botão do like e quem consegue se inscrever aqui no canal da Lenda. Porque se você quiser dar full vermelho, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e ficar sempre com a sensibilidade. E também se você quer receber um salve da Lenda no próximo vídeo, não esqueça de comentar bastante melhor sensibilidade aqui nos comentários, porque quem mais comentar vai dar um salve no próximo vídeo, igual vai dar um salve agora para o Vitinho, que foi o bravo que mais comentou. E agora chega de Mistério Mobile. O momento mais importante do vídeo chegou, então não pula nenhuma parte pra você não perder nenhum detalhe, não ficar dando peitão. Porque por mais que a gente goste de um peitão, o Free Fire e o foco é sempre na cabeça. Pra sua mira grudar na cabeça, é muito importante que a primeira coisa que você faça é não ajustar a sua sensibilidade. Eu sei que você deve estar se perguntando, como assim eu não devo ajustar a minha sensibilidade? E é isso mesmo, Mobile. Desde o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu fiquei testando várias sensibilidades, até trazer uma mais brava pra vocês. E eu cheguei nessa seguinte conclusão. O que vai fazer você dar capa, em primeiro lugar, é o posicionamento do seu botão tirar. Em segundo lugar, é o tamanho dele. E em terceiro lugar, você vai ajustar a sua sensibilidade. Fazendo dessa maneira, você vai dar full vermelho. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar qual que é a ciência que você tem com o sapo do seu telefone, qual que é o tamanho do botão tirar e o posicionamento dele na tela. E só pra você ter noção, eu vou te mostrar agora na prática, que mesmo com a ciência errada e com o botão certo, olha o tanto de capa que eu vou dar. Você viu que eu coloquei no zero, vou pegar de Mac 10 e olha isso aqui, ó. Peguei, ó. Olha o tanto de capinha que eu já dei. Olha isso aqui. Olha o tanto de capa que eu tô dando, mesmo com a ciência no zero, Mobile. Tá pegando uns peitinhos ou outro ali, mas é porque a ciência tá no zero, tá pesada demais. Mas não recomendo você fazer isso. E é só pra você ter noção, que mesmo que se você utilizar a ciência errada, você vai dar full vermelho, somente por causa do botão tirar e do posicionamento dele na tela. Então segue a calda lenda, faça tudo igual eu tô passando, porque qualquer coisa que você fizer de frente, você não vai dar capa, você vai dar peitão e eu vou ficar rindo da sua cara. O mais que a gente gosta de um peitão, o foco é sempre na cabeça. Muita gente acha que se a mira tá passando, tem que abaixar a ciência. Se tá pegando o peitão, tem que aumentar, aí tá errado, Mobile. Você tem que se preocupar com o botão de atirar e é isso que eu tô te mostrando. Mesmo com o botão certo e a ciência errada, olha isso aqui, Mobile. Olha isso aqui. Olha o tanto de capa. Não pega peito somente por causa disso. É por isso que eu falo. Segue a calda lenda, faça tudo igual eu tô passando, porque aqui eu te entrego de bandeja tudo que você precisa fazer. Você não precisa passar horas treinando, você não precisa ter dor de cabeça, porque aqui eu te entrego o ouro. Então faça tudo igual eu tô passando, pra você sair daqui dando full vermelho, porque eu quero muito que você faça ninguém clicar contra você. Tá vendo que eu tô dando uns peitinhos? Mas é por causa da sense no zero. E agora que você sabe disso, eu vou te passar a sense toda completa pro seu telefone. Vou te passar qual que é o tamanho do botão de atirar que você tem que usar. Então segue a calda lenda pra você não perder nada. Essa mesma porção que você vai colocar o botão de atirar, independente se você joga no root de dois dedos, se você joga de três, ou se você joga de quatro lá, eu jogo no root de dois dedos, três dedos. E nos dois roots, é nessa mesma porção da tela que você vai deixar o botão de atirar e nesse mesmo tamanho. E agora que você já sabe disso, eu vou te passar qual que é a sensibilidade certa que você tem que usar. Então não pula nenhuma parte, porque se você pular, você não vai saber a sensibilidade, depois não adianta chorar. Porque com a sensibilidade que eu vou te passar nesse vídeo, pra você usar, quem vai chorar vai ser os seus amigos, vão ser os seus adversários, vai ser quem te enfrentar na partida. Porque com essa sense aqui, mobile, a sua mira vai grudar na cabeça. E pra ela grudar na cabeça, você deve configurar e usar tudo que eu vou te mostrar a partir de agora. Na mira geral, que é a mira branca, que é a mira mais importante do Free Fire, é com ela que você arrasta o seu dedo na tela pra você movimentar, é com ela que você arrasta o dedo pra você dar capa com arma de um tiro, com arma normal. Então se você não configurar essa sense igual eu vou te mostrar, você vai ficar pinando, você vai ficar igual um balho falido, depois não adianta chorar. Na mira geral, pra você ter um equilíbrio entre arma de um tiro e arma normal, seja mato 10, zump, carapira, m10, 14, até de lança-chamos, você vai deixar exatamente aí no centro 30 igual eu tô te mostrando. E se você quiser uma sensibilidade específica pro seu telefone, um pack totalmente completo com os métodos mais secretos e proibidos que ninguém te conta, assim que esse vídeo terminar, não esqueça de seguir o arroba sense2b no Instagram, que é esse aí que tá passando na tela, porque as 10 primeiras pessoas que chamarem ele, falando que veio pelo Bebrasa aqui pelo canal, ele vai dar um pack grátis pra você com a sensibilidade mais secreta e os métodos mais proibidos do cenário. Somente as 10 primeiras pessoas. E após configurar a mira geral, que é a mira branca, a segunda mira que você vai arrumar é a mira ponto vermelho, que é a mais inútil do Free Fire, essa daí você não precisa mexer, mobile. Muita gente acha que pra você dar capa de mira branca, pra você dar satisfatório, tem que mexer na ponta vermelho e isso é mentira. A mira ponto vermelho é a mira mais inútil do Free Fire. Só pra você ter noção, mobile, a cada 20 partidas que você faz no dia, se você usar a ponta vermelha, nenhuma partida vai ser muito. Essa mira é inútil, eu nem sei por que que ela existe. Pode deixar no zero, você não vai mexer. As únicas miras que você vai alterar é na mira geral, a mira 2x e a 4x. É somente isso. A ponta vermelho pode deixar no zero, que ela não vai influenciar. Ao contrário dela, a mira 2x é a mira mais importante depois da geral. Essa sim a gente vai usar no bem ranqueado, vai usar no CS ranqueado, no CS clássico, no gladiadores. Em qualquer modo, a mira 2x está incluso. Então essa daí você vai colocar no 150. Usa tudo igual eu tô te passando. Qualquer coisa que você colocar de frente, seja um pontinho a mais, ou um pontinho a menos, você vai dar peitão, você vai pra esse mobile farido, e eu não quero que isso aconteça. Depois da mira 2x, vamos configurar a mira 4x. Essa tem que ser um pouco mais alta. Essa mira 4x é especialmente pra quem joga bem ranqueado, pra quem joga marro aberto, assim como eu. Quando a gente pegar aquele mira 4x pra usar na grosa, pra usar na alga ou na scar, e também muito importante, ela tá na carapina, nas armas de um tiro, você tem que deixar exatamente no 170. Essa é a sensibilidade de dentro do jogo, você deve usar tudo igual eu tô te passando, e sempre combinando. Essa sensibilidade, com o tamanho do botão tirar, e com o mesmo posicionamento dele na tela. Se você colocar qualquer uma das duas coisas diferentes, você vai dar peitão, e depois não adianta chorar comigo, falando que tá igual o mobile falido. Você viu aí, mobile? Eu passei a sensibilidade dentro do Free Fire, pra você usar, usa tudo igual o passeio. E se você usa DPI no seu telefone, eu vou passar DPI de cada celular, pra você usar, pra você dar full vermelho. Se você não tem DPI, não precisa mexer em nada, você vai mexer apenas na sensibilidade do jogo. Mas se você usa DPI, eu vou falar DPI de cada telefone, então preste bastante atenção. Pra quem joga no Samsung, começando pelo A01, você vai colocar 597, no A02 é 570, no A10 é 820, no A11 é 811, e no A20 é 620 DPI. Pra quem joga no J7, a DPI que você vai usar é 720, pra quem joga no Xiaomi, a DPI que você vai usar é 768, se você joga no Note 8, se você joga no Note 9, é 768 também, e se você joga no Note 10, é 774 DPI. Pra quem joga no Motorola, eu vou falar duas DPI's. Pra quem joga no Moto E, a DPI que você vai usar é 590, e pra quem joga no Moto G, é 620 DPI. E agora, pra quem joga no LG, é a DPI que você vai usar é 570. Se você quiser que eu faça uma DPI específica pro seu telefone, escreva aqui nos comentários o celular que você joga pra que eu possa trazer no próximo vídeo. E esse daqui já tá chegando ao final, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão do like, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é só aqui que tem a ciência mais brava do cenário, e se você quiser ficar com a sua senhora atualizada todos os dias, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, porque o que ninguém te conta, a ciência que os próprios não revelam, eu mostro tudo em primeira mão aqui pra vocês, com a ciência mais brava do cenário, com os melhores ruts, com as dicas mais bravas do cenário. Se você quiser jogar uma partida comigo também, pra você pegar Messi, pra eu te ajudar a pegar Messi no bem ranqueado, seja no excesso ranqueado, não esqueça de virar membro aqui do canal, porque eu jogo com os membros todos os dias. E se você quiser entrar na Guilda da Lenda, que a Bezinha revela, manda a solicitação, que os três primeiros eu vou estar aceitando na Guilda. E agora é muito importante que você preste atenção do que eu vou te falar, porque o vídeo de hoje tá ligado no final, se você gostou do vídeo, tamo junto, e até a próxima, seu mobile.